E olha esse caso revoltante que vamos mostrar no Patrulha da Cidade. Duas mulheres que estavam com uma criança foram assaltadas no Parque dos Coqueiros. Os bandidos chegaram rapidamente em um carro e renderam as vítimas. Veja agora aqui, vem comigo aqui, na tela da audiência, Manu, do Patrulha da Cidade. Foram poucos segundos, tempo suficiente para o bandido descer do carro e de arma em punho, possivelmente um revólver, abordar duas mulheres que estavam acompanhadas de uma criança, roubar os celulares e em seguida deixar o local rapidamente junto com os compassas. O fato aconteceu no início da noite de ontem, no conjunto Parque dos Coqueiros, Nossa Senhora da Apresentação Zona Norte. As vítimas compareceram à delegacia de plantão para registrar o boletim de ocorrência. Nossa equipe de reportagem conversou com o morador aqui do Parque dos Coqueiros. Ele conta que a cada dia que passa, vem aumentando o número de assaltos e furtos na comunidade, já que ela é grande e o policiamento ineficiente. Realmente é complicado, os ladrões estão fazendo o que quer aí. A gente tem que ter toda a preocupação, porque a vez eles passam e ficam só observando. Na sequência já vem agindo? Já vem agindo, a gente tem que estar de olho, sabe? Quando for, acontece um furto. Outro problema apontado que contribui para o aumento dos assaltos no conjunto é a deficiência na iluminação pública. A vez as lancas, as paradas apagadas, né? Aí existe um ladrão que se aproveita disso. Enquanto não se resolve ou ao menos diminui o número de ocorrências na comunidade, o cidadão tem que se virar, procurando formas de se proteger para não ser a próxima vítima. É, meu amigo, deixa eu... Vem cá, Marco das Rosas, vem cá, Marco das Rosas. Traz esse martelo pra cá, traz o martelo. Meu amigo, assalto demais aqui. É muito assalto, meu povo. Pelo amor de Deus, é muito assalto aqui. Ó, vamos pedir providências. Esse aqui tá difícil, viu? Esse martelo azul aqui tá difícil. Tá difícil. É só bronca quente, meu irmão. É só bronca pesada. E bronca pesada é com o martelo vermelho. Nem o amarelo, é o vermelho. É o vermelho aqui, ó. É o vermelho, meu povo. Nós queremos segurança. Natal, Rio Grande do Norte. O povo não pode mais andar nas ruas aqui. Ninguém pode mais sair de casa. E o nosso protesto é estaquico. É prego batido e ponta virada, meu filho. Prego batido e ponta virada. Nós queremos uma providência. Segura aqui, Marco das Rosas. Segura esse negócio aqui, meu filho. Segura aí. Segura que o negócio é sério. A bronca é quente. A bronca é quente aqui na tela da audiência do Patrulha da Cidade. Recura aí. Tchau.